Justiça. E ainda em Divinópolis teve mais uma prisão e apreensão de drogas, desta vez no bairro Alto São João de Deus. Um rapaz de 24 anos foi preso em flagrante ontem à noite com bastante droga. A Priscila Mendes também tem mais informações sobre esse caso, porque esse aí é igual quase todos que a gente fala aqui. Acabamos de falar de um caso aí que os irmãos não tinham passagens, mas esse aí que foi pego lá no Alto São João de Deus, Priscila, já era bastante conhecido. Já era conhecido, viu Cláudio? Além de ter passagens por tráfico de drogas, tinha inclusive por homicídio também. A polícia disse que a partir de uma denúncia, eles conseguiram chegar até esse rapaz de 24 anos que estaria vendendo drogas ali pelas ruas do Alto São João de Deus. Ao ver a viatura e ver que seria abordado, ele tentou fugir, mas os militares conseguiram abordá-lo. Mas antes disso, ele subiu em telhados, invadiu casas, inclusive tentou se esconder no quarto de uma das casas. Os policiais, claro, conseguiram prendê-lo. Com ele, os militares encontraram porções de cocaína, pedras de crack e maconha. E também próximo ao local onde ele estava, foram encontradas mais drogas e também balança de precisão. Então, se ele já tinha passagens por tráfico, agora tem mais uma passagem aí para a listagem dele, Cláudio. E a tarde e noite de ontem, né, foi daquele jeito. A polícia fechou o cerco mesmo no combate ao tráfico. Pois é, mais uma vez aí com a ajuda da denúncia, né, da população. Isso é muito importante a gente sempre ressaltar. E quando acontece?